Se prepare para uma grande virada na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo também, amados. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, é muito importante, vai estar ajudando o canal a crescer. Deixe seu pedido de oração e seu comentário, e que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, amados, aleluia, no livro de Marcos capítulo 13, versículo 33. Estáide sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um, a sua obrigação. E o porteiro ordena que vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo e pela manhã. Muito forte, grande é a virada que vai acontecer na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Uma palavra profética para a nossa vida, amados. A qual aqui, o escritor Marcos, aleluia, está relatando, aleluia, na vigilância à exortação. Jesus está falando sobre uma parábola aqui, aleluia, que não sabemos nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem vem. Ei, você que está, aleluia, passando por problemas, passando dificuldade, ei, não acaba essa semana. Deus manda eu te dizer, há uma virada, aleluia, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Ei, Deus manda eu te dizer, A promessa que você está esperando do Senhor, você que confia em Deus, que sabe que um dia o Senhor vai voltar, que sabe que um dia Jesus vai voltar, porque Jesus vai resgatar, vai buscar uma noiva, aleluia, com as vestes brancas, uma noiva com bastante azeite, vai buscar, aleluia, uma igreja adornada, uma igreja, aleluia, ei, você que está em constante oração, em constante vigilância, ei, você que está vigiando, grande será a virada na tua vida, ei, você que está orando, grande será a virada na tua vida, uma palavra de revelação, uma palavra de reflexão, uma palavra de ânimo para você, você que está esperando a volta de Cristo, você que está esperando o teu ministério crescer, você que está esperando o milagre na tua vida, o milagre na tua família, você que está esperando o algo novo de Deus, você que está esperando a casa própria, está esperando, aleluia, carteira de motorista, está esperando o algo novo de Deus, Deus manda eu te dizer, se prepare, porque é a grande a virada na tua vida, diz o Senhor, Ei, receba essa palavra profética para a tua vida, meu irmão, minha irmã, ei, Deus tem grande milagre na tua vida, Deus tem grande vitória, Deus te escolheu assim, desse jeito, desta maneira, Deus te escolheu, Deus te chamou, te chamou pelo teu nome, te escolheu, você é dele, a tua casa é dele, a tua família é dele, você é a escolha de Deus, não adianta a tua família, os teus inimigos se levantarem contra a tua vida, Deus te chamou porque tem promessa, Deus te chamou porque tem providência, Deus te chamou porque tem algo grande a te entregar, a providência que Deus tem a grande na tua vida, Eu quero orar por você neste momento e creio que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida através dessa palavra, que essa palavra venha alcançar, aleluia, o teu parente, venha alcançar a tua família, venha alcançar o teu ministério, venha alcançar as pessoas que moram na tua direita, na tua esquerda, venha alcançar as pessoas que moram na rua, na tua casa, no teu município, na tua cidade, no teu estado, no teu país, aleluia, essa palavra que venha a vir de encontro ao teu coração, que cada vez que você ouvir esta palavra que é de Deus, você venha a ser renovado, você venha a ser, aleluia, renovado em línguas, renovado no espírito, que você possa constantemente entender o propósito de Deus na tua vida, que Deus venha te abençoar poderosamente, eu profetizo que Deus vai derramar sobre a tua vida uma bênção transbordante, transbordante, recalcante, uma bênção que você vai, aleluia, ver, é só Deus para me abençoar nisso, é só Deus para abrir aquela porta, é só Deus para fazer algo que eu não posso fazer, é só o Senhor dos Exércitos, eu quero orar por você agora e creio, aleluia, na reviravolta na tua vida, creio na providência na tua vida, creio no milagre na tua vida, creio no renovo, creio que as portas vão se abrir, que os cadeados vão ser destruídos, eu creio que Deus está na tua vida e Deus vai te levantar, Deus vai te erguer, Deus vai te abençoar nesse momento que você está enfrentando, Deus vai te exaltar e o nome dele vai ser glorificado. Oh Espírito Santo, Pai Celestial, ora agora por família, Senhor, por pastores, presbíteros, evangelistas, cooperadores, auxiliares, diáconos, pessoas que ouvirão e verão, meu Deus, essa mensagem, que essa mensagem venha a tocar em corações, venha a tocar em vidas, que o Senhor possa, meu Deus, neutralizar toda a ação do inimigo, toda a ação do diabo contra a vida do teu filho, da tua filha, nesse ministério, na casa, meu Deus, sobre a vida dele, sobre a vida dela, que venha a ser repreendido todo o espírito do mal, o espírito da morte, o espírito da doença, o espírito, meu Deus, contrário à tua santidade, que tenta impedir a vitória do teu filho e da tua filha, que venha a ser exterminado, que venha a partir, venha a ser, meu Deus, sair num raio de 5 quilômetros, venha a ser exterminado pelo poder do evangelho, e que a tua palavra venha, meu Deus, aleluia, permear corações, que a tua palavra venha libertar, curar, salvar, meu Deus, que a tua palavra venha levantar este anônimo na terra, que a tua palavra venha, meu Deus, de encontro a corações, e que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado para a honra e glória de Deus Pai, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, não esqueça, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, nos ajude, deixe seu comentário, seu pedido de oração, também nos ajude também rodando a nossa playlist, vai estar nos ajudando, nesse que esse canal venha a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que almas venham, aleluia, se agregar a Cristo, e o nome dele ser glorificado, amém. Obrigado.